Dá um oi pro vídeo aí, mano Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu queria avisar vocês Que esse era pra ser um vídeo de banindo hackers comum, igual qualquer outro, tá ligado? Só que aí, galera, eu tive uma ideia no meio do vídeo que foi trollar um player Então, isso pode dar uma sequência a uma nova série do canal que é trollando players, tá ligado? Falando que eles tão de hack, na verdade eles não tão Isso se vocês quiserem, então por favor, deixa muito like aqui no vídeo Pra eu saber se vocês querem e comenta aqui também, tá ok, galera? Então, vamos pro vídeo que ficou muito legal Aqui, galera, chegou o report desse cara aqui, o Fabrício E, cara, eu comecei a gravar um pouquinho depois que eu mandei TP nele E ele parece que tá muito de hack, ó Deixa eu dar uma olhada nele As sopas dele, galera, tão bem normalzona, tá ligado? Tipo, eu acho que o som tá bem alto Nossa, tá muito alto, né? Deve ter, tipo, perdido o ouvido de vocês aí Mas, beleza, ó A sopa dele tá normal, ele tá tomando até a terceira hotbar Se ele tivesse de kill aura Ele, tipo, ele tava tomando, tipo, sempre no primeiro No segundo Segunda hotbar, assim, por dizer, né, galera? Então, vamos ver aqui que ele vai, tipo Se ele vai PVP com aquele cara Porque, dependendo, deixa eu ver o nick desse cara Sub Sub slabs of sea, tá bom Tá, ele tá combando bastante Todo mundo que vem aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada, velho Eu tô suspeitando, mano, ó Ó Ele bate, parece que ele tá com alto crítico Eu vou esperar ele ir Ó, ele tá indo PVP com mais um cara aqui E, cara, eu preciso passar a tela dele, mano Se ele não passar a tela Mano, eu tô suspeitando que esse cara é Ele já matou um monte em seguida aqui, velho Ó como é que tá Não, pera, pera, pera Agora ele começou a puxar só pro primeiro slot Ele morreu, né? Não, ele tá vivo ainda Tá, 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 tá Deixa eu dar uma olhada Beleza, eu quero ver Tá, ele tá fazendo resope dele aqui Normalzão Vai, vai, vai Cadê ele? Ele foi pra cá pra ir PVP com o cara de novo Ele não cansa Ele é brasileiro, brasileiro Nunca desiste Vai Tomou a primeira sopa Tomou a segunda, tomou a terceira Beleza, ele não tá de alto sope Mas esse aqui, o Aura, galera Tá me intrigando, velho Tá me intrigando demais, sério Ó, tá chegando mais report ali da galera Já, já a gente vai ter que dar uma olhada lá Tá, deixa eu dar uma olhada na sopa dele aqui agora Nossa, ele tá puxando tudo pro primeiro slot, ó Tomou, puxou Isso aqui é hack, galera Tomou, puxou Ele tá no meio do PVP puxando sopa No meio do PVP puxando uma sopa pra hotbar Ó, deixa eu dar uma olhada Eu vou continuar olhando Ele tem mais duas sopas Se ele puxar as duas pro segundo slot Eu sei que ele é hack Se eu... Nossa, mano Vai, vai, vai É porque tá meio largado o servidor Mas tudo bem Deixa eu vir atrás dele aqui Se ele morrer Eu vou puxar ele pra... Pro... Pro... Pra... Pra jaula, tá Eu vou puxar ele pra jaula Vem cá, carinha Vem cá Vai, 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 vai Ele tá... Que isso, velho Parece que tá voando Que ele não tá pisando no bloco, ó Tá, eu tenho que continuar perseguindo ele aqui Ele já tomou uma das sopas Agora ele só tem mais uma Deixa eu tentar bater nele Deixa eu tentar pegar aqui Espada Tá Deixa eu dar uns hits nele aqui Deixa eu ver Se ele puxar... Ele não tomou a sopa ainda Nossa, eu acho que eu vou... É, eu tinha um cara chegando Era pra ter esperado ele PVP Mas beleza Deixa eu pegar aqui Vamos prender esse cara aqui Pou Cadê? Prendemos? Prendemos Ele tá bem aqui E aí, Fabrício Bora falar com ele Aqui, galera Eu comecei a falar com ele E vamos ver o que ele vai responder Para a gente Tá bom? Ó Fabrício, fala, mano Por que tu tá de hack, véi? Vamos ver aqui o que ele fala Porque, véi Eu tava dando uma olhada nele Se ele não for hack, véi Ele é muito bom de PVP, beleza? Deixa eu ver Ele não vai responder, véi? Minha mãe deixa Nossa, véi Mas... Você... Acha certo? O cara usa hack Porque a mãe dele deixa, véi Que que é isso? O que que esse cara tá fazendo aqui em cima? Hã? Como ele subiu aqui, véi? Ele tá de hack Ele deve tá de hack Não sei Tá Deixa eu ver o que ele falou Sei lá Só uso mesmo Tá bom Então, cara Quer falar alguma coisa Pro vídeo? Mandar aqui Aquele foi-ban te conhecer Vamos, vamos, vamos Tá, ele admitiu lá Eu sou hack Beleza Então, vamos lá Barra-ban Fabricio E a gente coloca Que ele tava de Auto-Soup Que o Aura Que eu gravei foi isso, né? Então, beleza Mais um hack pra nossa conta É GG, galera Aqui, galera Chegou outro report De um player Com o NickXX Igual aquele Forever lá Mas, beleza, tá? Vamos ver se ele tá mesmo De hack aqui Eu não vou bater nele Pra ele não saber Que eu tô aqui Mas parece que ele tá AFK, beleza? Então, tá Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada E vamos ver Se ele tá mesmo De hack Reportaram ele Por Kill Aura Acabei de dar uma olhada aqui Então, deixa eu voltar nele aqui, véi Tá, ele tá aqui Batendo no cara Então, Kill Aura, véi O cara tá combando os outros Então, deixa eu dar uma olhada Vamos ver se ele tá mesmo De hack aqui Nossa, ele tá de hack Tá de hack Nossa, véi Nossa senhora Prendemos, colega Não, vem cá Vem cá agora Que eu quero te prender Colega Nossa, eu tô errando a jaula Ah, moleque Ah, tá, pronto Criamos duas Mas vamos dar barra Deixa eu sair do barra de mim Pra ele poder Barra admin Barra game mod 1 Tá, só pra gente ficar aqui IAE XX Vamos ver o nick dele Vamos perguntar Primeiramente Por que tá de hack Meu colega Vamos perguntar Por que que ele tá de hack Por que que ele está de hack Vamos ver Ele não vai Cadê o XX Meu amigo Não tô de hack Pode me passar seu Skype Me passar seu Seu Skype Pode me passar seu Skype Vamos ver se ele consegue Me passar o Skype dele Que aí A gente É Já passa a tela nele Tá, vamos Eu vou esperar ele mandar aqui Galera E quando ele mandar o Skype Eu ligo pra ele ir lá E a gente começa Beleza Vai lá, vai Abre o seu ponto Minecraft Pra vão antes Não, não, não Vai no Minecraft lá Pode lá Opções É Tá, vai em controles Tá, vai abaixando devagar Ah não, não acredito nisso Na cara de pau Acabou de entrar Já usou o Fly Vai, agora Vem no kit PVP Aqui, por favor Vai, clica lá no botãozinho Embaixo Botãozinho Embaixo do bagulho Tô clicando Sai do ESC E clica de novo Cliquei Tô clicando Que nem o Beleza Tá, vai lá Abre o seu ponto Minecraft Por favor Tá aqui, ó Do P Você joga muito no Fantasy, velho? Pô, não Alguma vez por semana Mais ou menos Até aqui a ponto Minecraft Então seria mal Seria mal, né Te dar um banho em pé Não, moço Não faz isso Não, velho Tá de hack, mano Eu gravei Tá, vai no saves Rapidão Dá uma olhada Não, saves não Vai nas vessels Terços Ah, x-ray, né Beleza Vamos, x-ray Não muda nada Ah, você deslogou, velho Não, cara Não, por que você tá deslogando, mano? Eu não tô deslogando Não, não, não Você tá deslogando o Minecraft aí Cara, eu tô entrando Não, você tava Véi, você deslogou Você tava aqui na minha frente Você deslogou Vou mostrar pra ti Vou compartilhar na tela Não, velho O Minecraft Criança Eu vou vir de novo Você não tá de hack, não Mas só por causa Daquele bagulho lá Da ponta Minecraft Eu vou ter que te banir Por IP, tá bom? Me desculpa aí Só por causa do x-ray É, eu vou te banir até Por x-ray aqui Não vale x-ray no PVP Você sabe, velho Tá, mas não mudou nada Pronto, velho Desculpa aí Tá bom Mas não mudou nada, cara Tá, deixa eu ver aqui Não tá dando pra banir seu IP Deixa eu ver como é que faz aqui Barra banho IP Pô, cara, tu viu que eu não tô de rato? Nossa Tá bom, velho Eu vou te banir aqui, beleza? Barra ban X-X Aí você não entra mais no servidor Se você quiser É só você trocar de internet, beleza? Não Pode ser? Tá bom Tá bom, cara Mas tu tinha muita coisa nessa conta aqui? Não, não tinha nada Eu era novo Comecei semana passada Eu joguei uma vez e entrei de novo hoje Mas você gostava de jogar aqui? Gostei, cara É servidor legal Você é inscrito do Fast? Quero? Você é inscrito do Fast? Do Cass? Assisto Ah, beleza Você é inscrito no meu canal, velho? Pior que... Não sei, cara Deixa eu abrir aqui o Google Não, velho Ah, não Eu ia até te desbani, velho Ah, não, velho Você não é inscrito no meu canal? Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Pô, eu não lembro Pô, mas tu viu que eu tava sem ela aqui Não, velho Mas não dá Tipo, eu não posso só te desbani, tá ligado? Tem que fazer alguma coisa pra eu te desbani O que tu quer? Não, velho Não sei, mano Quer que eu me inscreva no teu canal? Não, inscreva no canal, não O que você pode fazer? Não sei, cara Você tem uma webcam, velho? Tem? Na verdade, tem Eu tô jogando um notebook, cara Véi, então você vai ter que comer um sabonete aí, mano Alguma coisa assim Nossa, não Não, vai ter que fazer alguma coisa, mano Nossa Não, faz o seguinte Liga o webcam pra mim Se você for bonito, eu te Eu te desbano Nossa, eu sou muito feio Eu quero ser muito feio Você não vai Não, velho Ô, pode falar uma coisa? Ah Dá um oi pro vídeo aí, mano Ah, filha da mãe tá gravando Tomou um susto, velho? Cara, que susto Beleza, velho Eu tô sem hack aí, pô Eu vou te desbani aqui Relaxa, pô Mas valeu E fala pra galera Deixar um like aí no vídeo Faz alguma coisa Pra gente dar like Se inscreve no canal dele Que ele é muito bom, cara Valeu, velho Desculpa aí qualquer coisa, viu? Vou te desbani lá Falou Mas é isso, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Sério, velho Sem ser o cara aí, mano Ele ligou, velho A webcam pra não ser banido Tá ligado? Cara, o que os caras de hoje em dia não fazem, tá ligado? Eu tentei banir o IP dele ali Ele tá até falando comigo no Skype Mas não deu Só que mesmo assim Ele achou que eu tinha banido ele por IP Tá ligado? Ele ficou tristão Mas é isso, tá, galera? Se você tiver gostado no Skype Deixa um like Pra me ajudar aqui, beleza? E se inscreve no canal, ativa o sininho se você ainda não foi inscrito, tá beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima E tchau!